Conforme você vai aumentando a carga, você ultrapassa o limiar sensorial e passa a sentir aquela estimulação. Se eu continuo aumentando a carga, eu estou sentindo a estimulação, ela vai ficando mais forte e eu começo a ver as contrações. Então eu já estou no nível de estimulação motor. E se eu continuo aumentando, ele vai contraindo cada vez mais e eu passo a entrar no nível de estimulação doloroso. Tá certo? O que ocorre? Se eu trabalhar com tempos de duração de pulso mais curtos, 100, 150 microsegundos, o que vai acontecer? Até eu passar da fase subliminar para uma fase sensorial, ou nível de estimulação sensorial, eu preciso modular bem a minha amplitude. Para sair do meu nível sensorial e ir para o nível motor, eu vou ter que aumentar bem a minha amplitude. Eu preciso trabalhar bastante a amplitude para ir mudando os níveis de estimulação. De subliminar para sensorial, de sensorial para motor, de motor para doloroso. Mas conforme eu vou aumentando o tempo de duração do pulso, esses níveis de estimulação vão ficando mais próximos. Então, pequenos ajustes de amplitude já fazem saltar para sensorial o motor doloroso. Se é muito, muito, muito amplo esse tempo de duração, e claro, quando eu falo muito amplo é sempre comparativo, naturalmente. Mas se eu estou passando ali de 400, 500 microsegundos, o que vai acontecer? Eu tenho muita proximidade entre esses níveis de estimulação e eu posso, ao iniciar a oferta de carga pelo botão da amplitude, já sair de um subliminar para um doloroso. Isso não é interessante, a gente perde um pouco do refinamento para essa estimulação.